PiraCloud da SoftwareOne. As necessidades de software do mundo estão em constante evolução. Conforme o sistema de nuvem se populariza, e pacotes mais conhecidos adotam um modelo de assinatura que acompanham atualizações perpétuas. Para melhorar a aquisição de softwares e gerenciar bens local e internacionalmente, é preciso muita administração e investimento. É claro que você pode investir em uma plataforma de aquisição que lhe ajudará no processo de busca e compra. Infelizmente, contratos de softwares e nuvens não são para todos. Sabemos que as informações essenciais para que tenha um gerenciamento transparente e preciso de seus investimentos de software se perde no momento da venda. Essas informações podem determinar quando um software realmente custa agora e no futuro. Por outro lado, você pode acreditar que a solução seja investir em gerenciamento de softwares, que lhe darão informações sobre quais softwares, inclusive nuvens, são instaladas e como você os usa. O maior desafio é que todos fazem duas perguntas que são muito difíceis de responder. O que você tem e o que você continua comprando. PiraCloud oferece uma rede global e cria um catálogo personalizado de produtos das empresas líderes de mercado, permitindo que você faça a aquisição de seus softwares integrando a sua plataforma de escolha, ou como uma solução por si só. PiraCloud também permite que a compra de softwares feitas por outros meios sejam acessíveis da sua plataforma. Assim, oferece uma visão organizada dos gastos em software da empresa juntamente com a inteligência. Tudo isso enquanto captura os dados essenciais para gerenciar seu investimento em software de forma eficaz para permitir que reduza seus gastos com software. Por último, PiraCloud digitaliza os dados para oferecer relatórios diretamente para você ou para a empresa que gerencia seus softwares. PiraCloud simplifica e digitaliza o processo de fornecimento de redes de software, sem adicionar qualquer complexidade. Você pode achar que a única opção seja contratar ainda mais especialistas em software, administradores de dados ou fazer terceiros assuntos. Mas isso só adiciona mais pessoas ao problema. No entanto, se quiser ajudar o time que já tem, faça o mais eficaz. Acredite que há um jeito mais simples. Por favor, contate-nos. PiraCloud da SoftwareOne. Fazendo rápido e preciso gerenciamento de investimentos em software simples.